Nós estamos hoje reféns de um ambiente em que os filtros têm sido substituídos pelo próprio senso comum. Não existe mais, se você está em uma rede social, as pessoas não têm determinados filtros acadêmicos, não têm uma preocupação com a veracidade, com a integridade das coisas que estão sendo ditas. Então, o senso comum tem invadido a sociedade e é a forma majoritária de circulação de informação em torno do senso comum. E a gente sabe que o senso comum tem a vingança, ele é justiceiro, ele é instintivo, ele é muito primitivo do ponto de vista das suas manifestações. Então, quando você traz uma pauta conservadora, como por exemplo a questão do aborto, ninguém vai explicar para a sociedade que ninguém é a favor do aborto. Eu não vi nenhuma manifestação de nenhum parlamentar dizendo que eu sou a favor do aborto. As pessoas dizem que nós somos a favor do aborto que está previsto em lei, no caso em que a mãe corre risco de vida, no caso de estupro, no caso de doenças, malformações que são incompatíveis com a vida em relação ao feto. Mas não é isso que a extrema-direita trabalha. Ela diz que nós, quem defende a manutenção da lei atual, é a favor do aborto. Não é ser a favor do aborto como método contraceptivo. É a favor de um aborto legal que está há mais de 80 anos consolidado como um caminho para preservar, inclusive, a integridade das famílias. Quando se trata da questão, se falou do aborto, das drogas, nós não podemos transferir para o sistema de justiça a doença crônica que é a dependência química e prender todos os dependentes químicos como forma de retirar da sociedade. Ou usuários que ainda não têm uma dependência impossível de ser reabilitado, mas que vai para uma penitenciária, fica sem julgamento. Então, nós estamos falando de evitar ou diminuir a discricionariedade na hora de definir se aquilo é a prática de tráfico ou se é porte para consumo pessoal. Mas aí, o que a direita diz? Não, você é a favor das drogas. Não, não é a favor das drogas. A gente está estabelecendo só um critério para diminuir a discricionariedade. O que é discricionariedade? É deixar nas mãos de um policial, do juiz, de um promotor, de uma autoridade dizer se você é ou não traficante. Tem que ter um parâmetro objetivo como base de julgamento, porque senão fica em aberto e você não faz justiça. E é isso que o STF, de certa maneira, está buscando uma referência concreta, objetiva, para separar o que é porte para consumo e o que é porte que caracteriza tráfico de drogas.